Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Ada, tá? Um prazer muito grande estar aqui fazendo esse vídeo com vocês, um vídeo de sugestão, né? Um vídeo de sugestão de menu, de cardápio, para Natal, para a ceia de Natal, para a ceia de Ano Novo, enfim, para quando vocês quiserem fazer. Tá super interessante, fiz com muito carinho, espero que vocês gostem de verdade, tá? Olha, fiz uma salada tropical, fiz uma maionese com bacon, fiz uma farofa com banana da terra e calabresa, mas o que é, amor? Arroz. O arroz festivo também, Natalino, lindo, maravilhoso, muito gostoso mesmo, um frango assado, curto sobrecoxa, todo mundo aí tem, em qualquer mercado, em todas as regiões, é muito fácil de achar e é uma das proteínas mais em conta. E também fiz de sobremesa o pavê de limão com chocolate branco, tá muito gostoso, o importante é você fazer aí, o importante é que eu consiga te inspirar a fazer alguma coisa aí para a sua família, que seja acessível aí para vocês, que o que a gente faz com amor sempre dá certo, não precisamos ter aí os ingredientes mais caros, os melhores ingredientes poder fazer com amor, vamos fazer bem com aquilo que a gente tem na nossa mão, tá bom? Então, simbora para o vídeo que vocês vão ver tudo que eu vou fazer. Pessoal, então aqui para dar início ao preparo da nossa ceia, da nossa sugestão de ceia, tá? Eu vou estar temperando o frango com vocês, tá? Que é o dia anterior. E aqui eu tenho, gente, aproximadamente um quilo e meio de frango, tá? Eu tenho um quilo e trezentos gramas de coxa e sobrecoxa. Eu vou estar usando a coxa e sobrecoxa com a parte dorsal, tá? Ó, essa partezinha aqui. Ela tá bem limpinha, já abri ela toda aqui dentro, a parte da pele, tá? É... Tirei toda aquela langanhazinha que fica aqui dentro. Eu gosto de fazer isso, tá, pessoal? Você pode lavar com limão, com vinagre, tá? É... Vou deixar com a parte dorsal, vou deixar ela bem limpinha mesmo. E aí, quando é... Depois que ela tá bem limpinha, aí a gente vem preparando a nossa marinada. Pra nossa marinada, eu vou usar meia cebola, tá? Ó, meia cebola. Cortei. Tô usando aqui aproximadamente seis dentes de alho. Digo seis porque aqui são muito pequenininhos, tá vendo? Esses aqui, ó. Vou bater junto com essa cebola, tá? Essa cebola não vai ficar totalmente trituradinha, mas ela vai liberar o caldo dela e vai passar o sabor dela pro nosso frango. Aqui também, gente, eu vou estar usando seis folhinhas de alfavaquinha, sabe? Tem alfavacão e tem alfavaquinha. São dois temperos aqui que eu acho muito fácil aqui na minha região. Eu gosto muito de usar. Vocês já me viram usando com carne suína, com carne de boi e com frango, tá bom? No peixe eu não gosto, não. Nem frutos no mar. Também vou estar colocando sal. E aí, pessoal, como vocês já conhecem aqui no canal, a diquinha que eu dou também, pra cada quilo de qualquer carne que você for fazer, você usa a proporção aí de uma colher de sopa bem rasinha de sal, tá bom? Aqui eu tenho, em média, um quilo e meio de frango, então eu vou usar uma colher de sopa e meia. Mas é bem rasinha, tá bom, gente? E aqui eu tô usando o meu sal temperado, que eu já tenho aqui no canal, tá bom? Ó, é rasinha mesmo, ó. Senão você corre o risco de salgar o seu frango, tá bom? A sua carne que você for fazer. Ó, vou botar só mais um pouquinho. E aí agora eu vou bater, eu boto o sal aqui, pessoal, pra poder ajudar a bater o alho, né? Ele, o tempero ele fica mais, mais assim, solta o líquido dele, fica mais molhadinho. E também vou colocar todas as folhinhas aqui, né? Só que antes eu dou uma rasgadinha assim, ó. Bato tudo e vou marinar o meu frango, vou passar no meu frango. Então aqui, gente, ó, eu já bati todo o meu temperinho. Eu tive que botar em duas vezes, tá? Porque não coube tudo aqui dentro. E aí agora eu vou simplesmente passar por todo o meu frango, ó. Gente, o tempero tá muito rico. O cheiro tá maravilhoso. Eu escolhi, pessoal, a coxa e sobrecoxa por ser uma parte suculenta do frango e ótima de preço também. E agrada muita gente, né? E agora aqui a gente vai massagear todo o nosso frango pra poder o tempero pegar bem, assim, por dentro da pele, tá bom? Se você quiser dar uns furos, não aconselho retirar a pele, porque senão quando for assar o frango vai ficar muito seco. Por mais que você não consuma a pele, né? Não coma, tira na hora de você comer, né? Porque senão ele vai ficar muito seco, tá bom? Então a gente vai massagear todo esse frango aqui. E vamos levar pra geladeira pra marinar de um dia pro outro. Faz esse processo de um dia pro outro, porque dá muita diferença no sabor, tá bom, gente? Já misturei tudo aqui muito bem. Agora eu vou pegar e vou colocar meus temperinhos secos, tá? Tô usando aqui meia colherzinha de orégano. Pouquinho, porque a gente quer que o saborzinho da laranja sobressaia. E a laranja não vai entrar agora, tá, pessoal? Só mais pra frente. Menos de meia colherzinha de alecrim, olha, só continha mesmo, só pra dar um cheirinho. Porque a gente gosta do alecrim, mas não é aquele amor todo, sabe, gente? E aí vocês colocam o tempero que vocês quiserem, chimichurri. E aqui também eu tenho louro em pó. Louro em pó a gente gosta. Vou botar meia colherzinha de chá também. E aí eu misturo isso tudo muito bem. Quem quiser pode colocar pimenta de cheiro ou pimenta do reino. Fica à vontade. Mas aqui não vou colocar dessa vez, não. Mas fica muito bom também. Vou misturar pela última vez. Vou tampar bem tampadinho e levar pra geladeira. Gente, aqui agora eu vou estar preparando a sobremesa pra deixar gelando. Tá? E eu vou usar... Eu vou fazer, na verdade, né, um pavê de limão. Eu vou usar leite condensado, creme de leite, biscoito maisena. E aqui eu separei o caldo de três limões. Estavam grandes. Eu só vou peneirar na hora de colocar aqui dentro. E aí se eu precisar de mais, eu vou provando pra ver se tá no azedinho, né, do jeito que a gente gosta. E aí eu vou colocando mais conforme a necessidade. E aí, pavê de limão. É, gente. Ele adora pavê de limão. Vai soar nada. Aí, vamos começar. E agora eu vou colocar as duas latas de leite condensado. Creme de leite. Eu ainda tô na dúvida se eu boto as três caixinhas. As quatro caixinhas, eu só coloco três. Eu vou experimentar que aí eu falo com vocês quanto eu vou colocar. E esse creme do nosso pavê é tipo aquele moussezinho, sabe, gente? Mousse de limão que a gente faz. Aqui eu não vou usar liquidificador nem mixer. Mas você pode usar, tá bom? Se te facilitar aí é pra não sujar mais nada, né? Vou colocar aqui todo. Coloquei três. Três caixinhas de creme de leite. Aí agora aqui eu vou colocar o suco de três limões. Eu acho que eu vou usar mais. Mas por enquanto eu vou colocar esse suco de três limões aqui. Tavam bem caldalosos. E agora a gente mistura. E a gente vai perceber, ó, que o limão já vai fazer o nosso creme encorpar, tá? Aí esse creme aqui, gente, eu faço na mão mesmo. Não tem problema, não. Esse creme, né? Esse mousse de limão. Aí a gente mistura bem, ó. E fica muito gostoso, gente. Experimentei. Olha como é que já tá cremoso o nosso creme, olha. Mas eu experimentei e eu tô achando que tá faltando limão. Porque aqui em casa a gente gosta do doce, do creme de limão, né? Mais puxadinho, no azedo. Então eu peguei mais três limões grandes. Ó, esse tava um pouquinho menor que o outro. E eu vou colocar o suco aqui. Porque é o gosto nosso. De repente, se você gosta de um limão, assim, né, suave. Aí você deixa só com três limões. Vai experimentando. Se você gosta de um creme menos doce. Aí você coloca um pouco mais de creme de leite. Ai, quero... E assim você vai regulando, sabe? Mais doce, menos creme de leite. É, menos doce, você coloca mais creme de leite. Aí agora a gente experimenta. Pra ver como que tá o sabor. Tá do jeitinho que a gente gosta. Dá pra sentir bem o azedinho do limão. Maravilhoso. Gente, aqui agora, olha. Eu separei um pacote desse biscoito aqui. A gente gosta muito de fazer pavê com ele. Mas você usa da sua preferência. Pode ser esse Maisena. Pode ser o Maria. Pode ser até bolo. Tá? Pode ser o biscoito de champanhe. Eu separei um pacote. Não sei se eu vou usar tudo. Acho que não vou usar. Porque minha travessa não é muito grande. Eu tenho bastante creme ali. Uso da marca da sua preferência, tá, pessoal? Eu tô mostrando assim. Mas vocês usem conforme o gosto de vocês. E aqui, gente, eu tenho, ó. Três barrinhas de 90 gramas de chocolate branco. Tô usando esse aqui. Mas você também pode usar o que você gostar mais. Peguei, pessoal, esse descascador. Que é o meio descascador, meio ralador. Tá vendo? E eu vou fazer umas raspas de chocolate branco aqui pra colocar no nosso pavê. Acho que vai ficar bem gostoso. Se você não quiser fazer com branco, pode fazer com preto também, tá? E aí, ó. A gente pega assim. E aqui, as laterais, a gente vai fazendo assim, ó. Tá vendo? Sai umas raspas mais grossinhas. Ou você pode fazer a raspa aí do jeito que você quiser. Ou só picar. Ou ralar fininho. Tá? Eu acho que assim vai ficar bem bonito. Vou fazer assim por todo o chocolate. Aí venho mostrando pra vocês. Tá bom? Aqui eu já cortei, ó. Já ralei o chocolate. Olha só como é que ficou, ó. Tá vendo? Ele fica mais grossinho. Mais formadinho. Se você quiser fazer umas raspas enroladas assim. Bem enroladinhas. Mais bonitas. Também fica à vontade. E aí, o que eu fui ralando. Foi sobrou uns pedaços chatinhos de ralar. Eu fui cortando pequenininho assim, ó. E esse chocolate também, gente. Você pode picar ele todinho. Colocar dentro do mousse de limão. Se você quiser. Tá bom? Mas é porque aqui em cima do doce, sabe? Acho que vai ficar com acabamento mais bonito. Eu vou reservar aqui esse chocolate. Esses pedacinhos aqui eu vou pôr no meio. E aqui, olha. Eu separei uma tigela. Pra tá... Ela é bem altinha, tá vendo? É de vidro. Pra poder tá montando o nosso doce aqui dentro. Mas você pode montar no Marinex. No Travessa aí da sua preferência. Tá bom? E aqui eu vou abrir o meu pacote de biscoito. Acho que eu não vou usar ele todo. Vou ver. Vou colocar só metade aqui, ó. E eu vou reservar um pouquinho de leite. Leite integral puro. Sem adoçar. Sem nada, tá? Pra poder tá passando no nosso biscoito. E aqui tá o nosso creme. Olha só a consistência que ele já tomou. Muito bom, gente. Fica muito gostoso. Ó, vou tá mostrando mais de pertinho pra vocês. Ó. E aí quanto mais limão você bota e ele vai pra geladeira, ele vai firmar, tá bom? Ó, a gente vem com mais uma camada do... Do creme, do mousse, né? Nossa, aqui a gente ama esse mousse, gente. Ó, vou dar uma espalhadinha. Aí aqui já tá quase que pelo meio. Eu vou colocar esses chocolatezinhos que eu não ralei. Tá vendo? Acho que vai ficar bem bom. Ai, gente. Esse chocolate branco, eu sou apaixonada. Nossa. Esse laca. Hum. Mas qualquer chocolate branco aí de boa qualidade, só o chocolate fracionado, gente, que eu não acho legal fazer sobremesa, assim, com chocolate fracionado. Dá pra fazer? Dá. Fica bom? Fica. Mas esse aqui o sabor é mais gostoso, né? Eu vou fazer outra camada de biscoito e assim eu vou seguindo até acabar os cremes ou acabar os biscoitos, né? De acordo. Ou acabar o espaço na minha travessa. Mais uma camadinha de creme. Mais uma camada de biscoito. Agora eu vou vir... Tá vendo como sobrou leite? Gente, olha, eu ainda botei leite demais, ó. Vai colocando leite aos pouquinhos porque a gente só dá uma passadinha mesmo de... no biscoito, sabe? Vou terminar aqui com o restante do meu creme, ó. Depende aí também, pessoal, do tamanho da sua vasilha, tá? Se a sua vasilha for muito grande, aí vai te render um pavê menor ou baixinho, né? Se a sua vasilha for pequena, aí depende muito do tamanho da sua vasilha, da quantidade de creme que você vai ter, tá? Vou colocar o restante do meu creme todinho aqui e vou finalizar com as raspinhas de chocolate branco. Pessoal, agora pra finalizar, eu vou colocar as raspinhas de chocolate. se você não quiser colocar o chocolate branco, pode ser o preto, pode ser coco ou só as raspas do limão mesmo, tá, gente? Mas aqui eu acho que vai ficar super bom colocar essas raspinhas de chocolate branco. E também vai estar decorando, né? Vai ajudar a decorar o prato. A sobremesa, no caso. Eu passo o plásticozinho filme pra proteger, levo pra geladeira até a hora de servir pra gente consumir bem geladinho, tá? E eu usei, ó, só meio pacotinho do biscoito, viu? Gente, aqui agora eu vou... Eu vou fazer uma farofa. Aqui eu resolvi fazer uma farofa de linguiça calabresa. Eu piquei ela, né? Um gomo de linguiça calabresa cortadinha, assim. E vou fazer também com banana da terra. Aqui eu tenho duas bananas da terra porque ela não desmancha muito, sabe? Quando você vai fritar, ela é própria pra isso. Então, eu vou fazer de calabresa com banana da terra. Poderia ser com bacon também, mas o bacon eu vou fazer, eu vou colocar na maionese. Vocês vão ver que delícia que vai ficar. Minha panela já tá esquentando. Inclusive, eu já cozinhei aqui, ó, duas batatas grandes e uma cenoura pra fazer a maionese. Eu só cozinhei na água com sal, tá? E aqui, pra fazer a minha farofa, eu vou colocar um pouco de margarina. Poderia ser manteiga também, tá? Sem problema nenhum. E eu já vou começar fritando aqui a minha calabresa pra ela também soltar um pouco de gordura. Depois que ela soltar um pouco da gordura, aí eu venho e coloco a banana já picadinha. Tá vendo? Fica muito gostoso, gente. Aí eu não quis colocar bacon aqui porque já vai bacon numa maionese, mas se você quiser colocar, aí fica por conta de vocês, tá? A linguiça já deu uma boa fritadinha, já começou a fritar, assim, bem. Eu venho colocando a minha banana da terra. Eu cortei ela assim, ó, a rodela grossa e depois cortei em quatro. E aqui, junto com a banana, eu já vou colocar meia cebola pequena, picada também. Não me preocupei em picar muito pequenininho porque aqui em casa a gente gosta de cebola. Mas você pode triturar se você quiser. E agora isso tudo aqui vai fritar. Isso tudo aqui, gente, vai fritar agora. Olha isso. Tem como isso aqui ficar ruim, gente? Que delícia. Se for necessário, você coloca mais gordura, mais manteiga ou margarina aqui no caso. Eu tô usando margarina, mas pode usar manteiga. Dá mais sabor ainda. Vou deixar fritar. Tô em fogo alto direto, tá? E aí daqui a pouco a gente coloca um alhozinho pra poder fritar também. Gente, aí aqui agora, olha, depois eu coloco a banana. Eu não fico mexendo muito não porque conforme ela vai fritando, ela vai amolecendo um pouquinho, tá? E aí, ó, coloquei a cebola. Agora eu vou vir colocando dois dentes de alho picadinho também. Vou colocar uma pitada de orégano porque vocês sabem que aqui em casa a gente ama orégano. E na farofa dá um gostinho bem bom. Botei umas duas pitadas de orégano. Ai, gente, pra vocês ouvirem qualquer barulho é porque meus pais estão aqui em casa. Esse aqui, ó. Esse aqui é o estragão do meu vídeo, gente. Ai, ai. Aí na hora de vocês virarem aqui a linguiça com a farofa, com a banana, vocês vão virando assim, devagar. Tá vendo, ó? Essa banana, ela vai caramelizando o fundo. Nossa, gente, mas fica maravilhoso. Fica muito bom. Pra vocês que gostam, assim, desse, dessa coisa meio agridoce, sabe? Afinal de ano, pede bastante, né? Quem quiser colocar mais gordura aqui também, pode colocar. Eu não vou pôr. Agora eu vou esperar o alho terminar de fritar junto com a cebola. Aqui, gente, depois que eu já fritei tudo, eu vou vir colocando um pouquinho de sal. Também vou colocar um pouquinho só desse tempero aqui, gente. Não me julguem, mas deixa a comida bem gostosa. Só um pouquinho mesmo, pra não ficar muito forte, porque já tem calabresa. mistura. A banana desfaz mesmo, tá, gente? E aí, coloca um pouquinho só, gente. Não tem nem 50 gramas aqui. Deve ter 20, 25 gramas de nozes picadinhas. Oi, mãe. E aí, com tudo fritinho, eu venho com farinha. E a farinha que eu tô usando aqui é a farinha de mandioca porrada, tá? Mas você pode usar a farinha de milho, a farinha aí que você preferir, tá bom? Tô usando bem menos de meio quilo aqui por enquanto. Se precisar, eu vou colocando mais. E aí, a gente vai misturando agora. que delícia que isso aqui deve tá, gente do céu. Eu vou... A nossa farofa aqui já ficou pronta, ó. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Ó, esse aqui é o adaptador aqui da... pra eu gravar. Já ficou prontinha aqui. Agora eu vou fritar o bacon. Eu tenho aproximadamente 300 gramas de bacon aqui, tá, gente? Pode ser menos. Vou fritar, vou deixar bem fritinho pra gente colocar na nossa maionese. Cozinhei batata e cenoura só com sal. Tenho a maionese aqui que eu vou usar também. E... Tenho a azeitona verde picadinha com e coentro que a gente gosta muito aqui, tá bom? Então, tem o bacon que eu fritei, gente. Olha como reduz. Ficou bem, bem fritinho. Saiu bastante gordura aqui. Eu não coloquei nada de gordura pra fritar. E agora eu venho... Minha batata e minhas cenouras já estão frias. Isso tá dando pra vocês verem bem, né? Eu gosto de fazer assim. Põe metade de cada coisa, ó. Gente, mas fica um sabor esse bacon. Se você colocar um pouquinho de cebola pra fritar junto com esse bacon aqui, gente, fica mais gostoso ainda. Tenho coentro com um pouco de azeitona picadinha. Vou colocar um pouco da maionese. Não vou usar isso tudo, ó. A gente gosta muito dessa maionese aqui em casa. A gente gosta muito. Coloca um pouco, dou uma misturada e venho com a outra metade dos ingredientes, tá? E essa maionese, gente, é super cremosa e esse bacon, assim, super saboroso, fritinho. Eu acho que eu escolhi, né, essa maionese porque eu acho que vocês iam gostar bastante, assim. Tem uma opção festiva, né? Se você quiser colocar milho, vagem, ervilha aqui dentro, gente, também fica maravilhoso, tá? E pra mais pessoas também, vocês coloquem, dobrem os ingredientes. Essa família é bem grande. E quem não gosta de coentro, pode botar salsinha, cebolinha, tá? pode colocar também passas, maçã, só que como eu já tô fazendo a farofa com banana, eu acho que eu não vou pôr maçã aqui, não. Eu ainda vou fazer uma salada e vou colocar manga. e... Senão vai ficar tudo agridoce, aí não acho que vai ficar legal. Quem quiser pode caprichar mais na quantidade de maionese, tá bom? E aqui eu já vou levar pro meu pote que eu vou servir e também vou colocar a farofa no meu pote logo. E aí Gente, e aqui agora a gente vai colocar o nosso frango pra assar, tá bom? Lembra que a gente temperou ele de um dia pro outro, tava na geladeira, bem temperadinho, bastante alho, tempero bem forte no alho, na cebola. E aí você incrementa do jeitinho que você quiser, colocando os temperos aí da preferência de vocês, tá bom? E aqui, olha, eu tenho o caldo de duas laranjas, tá vendo? Eu espremi. E tirei, né, eu peneirei. E eu vou trazer todo o meu frango aqui pra dentro da minha forma, com a pele viradinha pra cima, né, pra ficar bem bonitinho. Vou tirar esse excesso de alho e cebola de cima da pele, porque senão vai ficar queimado, fica com gosto ruim, na minha opinião, tá? E gente, vocês podem tá fazendo esse frango assado assim com laranja, com qualquer pedaço de frango, tá? Com qualquer parte do frango. Pode fazer com o frango inteiro, pode fazer com a coxinha do frango, a asa, né? Você também pode deixar o seu frango marinando junto com o caldo da laranja. Só que eu não quis fazer assim, porque eu quero que, assim, tenha aquele toque, sabe, da laranja, mas que não fique aquele sabor muito, muito forte de laranja, sabe? É, vocês vão ver que fica maravilhoso e o acabamento de cima também fica bacana. Ele ajuda a deixar a carne mais suculenta e mais bonita. E aí eu venho com as colheradas da laranja assim por cima do frango, ó, e vou despejar metade desse caldo de laranja em cima do meu frango. E a outra metade eu vou reservar pra quando tiver uns 30, 40 minutos de cozimento, né, do que o meu frango tiver no forno, aí eu vou colocar o restante por cima. Eu vou regar mais uma vez, tá bom? Eu gosto de fazer assim, eu acho que fica bem bacana. Vou levar no forno alto, sem papel alumínio, porque aqui o forno de casa é mais lentinho. Mas se você quiser, bota o papel alumínio pra ter certeza que vai cozinhar, tá bom? Tô fazendo aqui agora o nosso arrozinho, tá? Eu vou fazer um arroz colorido. Aqui no canal já tem receita de arroz à grega, que eu faço com pimentões coloridos, fica uma delícia, super colorido, super lindo. Mas aí hoje eu quero fazer com um ingrediente diferente, pra não ficar uma receita muito igual, né? Mas aí, gente, o pimentão colorido dá outra vida, tá bom? Quem quiser colocar, fica à vontade. Ele é um pouco mais caro, mas eu vou te dizer que vale a pena. Vale muito a pena. E aí o arrozinho aqui, gente, eu tô botando alho, azeite, normal. Faz o arrozinho do seu jeitinho, bem temperadinho. Se quiser colocar cebola, também coloca uma pimentinha de cheiro, uma folha de louro. Fica à vontade pra fazer seu arroz do jeitinho aí que você e sua família gostam. Aí aqui agora, gente, eu vou deixar o nosso arroz cozinhar. E só cuida aí pra não deixar o seu arroz muito molinho, sabe? Pra ele não passar do ponto. Porque a gente ainda vai misturar, depois que ele estiver pronto, os outros ingredientes. Senão ele vai ficar empapado. Aí não é legal, tá bom? O meu arrozinho aqui, ó, já ficou pronto. Tá vendo? Eu não deixo ele ficar muito cozido. É, pra ele ficar mais soltinho. Agora aqui no fogo, gente, eu tenho coisa de duas colheres de sopa de amêndoa, que a gente compra em lâmina, assim, tá vendo? Ó, tem coisa de 25 gramas aqui, que eu vou tostar só pra colocar por cima do nosso arroz, tá bom? Vou tostando aqui, tô em fogo alto, mas qualquer coisa eu abaixo. Que é só pra dar esse toquezinho natalino, sabe? Com frutas secas e oleaginosas no nosso arroz. Pra ficar bem diferentão, bem gostoso. E dar uma crocância também. E eu sempre vejo o pessoal dando essa tostada aqui. Eu acho interessante, mas se você não quiser fazer, também dá só pra colocar ela assim. Pode picar ela pequenininha também, que fica bom, tá? Só que esse sabor tostado dela, é, dá um tchanzinho a mais. Muito bom. E aqui, gente, enquanto a minha amêndoa vai tostando ali, vou mostrar pra vocês os ingredientes que eu vou usar pra fazer o nosso arroz, tá bom? Aqui eu tenho coisa de meia xícara, né, de chá de ervilha. Tô usando a fresca, mas você pode usar aquela seleta, você pode usar aquela, é... De latinha mesmo, tá? Que tiver o melhor seu alcance, tá bom? É, tem também coisa de 150 gramas de presunto, que eu comprei inteirinho, sabe? Em pedaço, picadinho. Meia latinha de milho, de latinha. Tenho aqui 5 unidades, só 5 unidades mesmo, tá, pessoal? De tomatinho cereja. Enquanto isso, eu tô aqui mexendo, ó. Pra poder não queimar. Já baixei, deixei meu fogo no baixinho, ó. 5 unidades de tomatinho cereja, ele bem docinho, pra dar aquele toque vermelho no arroz. Cortei ele em 4. Salsinha picadinha. Aqui eu tenho, gente, coisa de uma colher de sopa de passas pretas, pode ser a branca se você quiser. Tenho também coisa de uma colher de sopa de nozes picadas. Não piquei tão miudinho assim, tá bom? Pra ela aparecer. E também tenho uma unidade de damasco seco, tá bom? A gente compra em loja de produtos naturais, fica maravilhoso. Tô colocando só um pouquinho, porque aqui o meu marido, ele não é muito fã de oleaginosas, frutas secas, assim, na comida. Mas você pode colocar mais, adapta aí as quantidades de acordo com o que vocês gostam, tá bom? Agora eu vou misturar aqui, preparar o meu arroz, olha. Passei um garfinho nele pra soltar tudo bonitinho. Vou colocar ele todo aqui. Tô colocando num bol pra poder fazer isso com mais facilidade, tá, gente? Eu gosto de fazer ele mais al dente, bem temperadinho, porque aí não tem risco dele ficar empapado. E agora a gente vai começar a adicionar vida aqui no nosso arroz, que são as cores, né? Lindão. Aí aqui agora, gente, olha, eu vou colocar a ervilha, tá? Ela tá fresca, ela não foi submetida a nenhum tipo de cozimento. E só essa quenturinha aqui do arroz, gente, vai ser o suficiente, tá? E esses arrozes, arroz, não sei como é que fala, gente, plural de arroz. Como que é o plural de arroz, amor? Plural de arroz. Os arrosos? Quem souber, fala aí, me corrija, gente. Pode me corrigir. Esses arrozes temperadinhos assim, é bacana você fazer pouca quantidade, depois aí você faz no dia seguinte, ou se faltar você faz um pouco mais. Deixa os ingredientes picadinhos e só vai misturando. Porque se você fizer muito, gente, é capaz de perder a validade, sabe? De estragar, porque eles são sensíveis. Principalmente se você fizer com pimentão. Então, cuida aí, tá bom? Vou colocar aqui a meia latinha de milho. Ai, gente, eu adoro arroz assim. Minha mãe faz sempre, é... Faz sempre, né? Não é que ela só faz esse arroz, mas... Eu comia bastante, né? O arroz que ela fazia com frango, sabe? Arroz de forno, com frango desfiado. Qualquer hora eu trago aqui pro canal. Colocar o presunto. Quem não quiser usar presunto, pode colocar peito de peru picadinho, tender, também fica maravilhoso. Pode colocar até peito de frango defumado, sabe? Aqueles que vendem no mercado, já defumadinho. Também tem o peito de frango, que é aquele fatiado, que fica junto com o presunto. Você percebeu que aqui eu não refoguei nada, né? Só refoguei, só fiz mesmo ali a amêndoa no... Tostada e o arroz no fogo mesmo, normal. Ai, agora aqui eu vou colocar o tomate, que vai dar aquele toquezinho vermelho. Super natalino, super colorido, lindão. E a salsinha, que não pode faltar, se você quiser, você pode colocar coentro também, ou cebolinha. Aqui eu optei por salsinha. E olha que arroz bonito, gente do céu. Eu fazendo bagunça aqui, né? Mistura bem. Tá vendo que o meu arroz continua soltinho? Porque eu não deixei ele muito cozido. Na hora de mexer aqui, empapar tudo, e não acho legal. Agora a gente vem com as nossas frutinhas. Um pouquinho a quantidade aqui que eu tô usando, mas aí você capricha aí na sua casa, tá bom? Vou vir só com um pouquinho aqui das minhas amêndoas e vou quebrar assim, ó. Com a mão mesmo. Tá vendo? Vou deixar um pouquinho aqui ainda pra finalizar o prato, tá? Pra jogar por cima. Fica muito legal, gente. Fica bem natalino, bem gostosão mesmo. Fica bem natalino. Fica bem natalino. Fica bem natalino. Fica também natalino. Fica bem natalino. Vamos lá. Acabei de tirar o meu frango do forno, agora eu vou pegar a segunda vez aqui, ó, e regar mais um pouquinho com a calda, com o caldo da laranja, tá vendo? Um pouquinho em cada frango, ó. Quem quiser regar com mais também, é só espremer mais laranja e regar, tá bom? E vou levar de volta pro forno. E aí, gente, pra gente fazer a nossa salada natalina, linda, maravilhosa, colorida, as cores super lindas. Aí você escolhe, gente, o elemento, né, o legume, a fruta que você quiser, que você gostar pra compor sua salada, tá? Tenta brincar bastante com as cores e vai ficar super lindo. Aqui eu tenho um pouco de alface verde, alface roxa. Tem umas folhinhas, assim, que eu tentei achar, gente, mais bonitinhas de rúcula, tá vendo? Que eu acho que fica super lindo na salada. Minhas folhas não estão muito bonitas, mas é a que eu consegui trazer do mercado. Tenho tomatinho cereja, ovo de codorna, aqui eu tenho uma manga cortada em pedacinhos. Tenho também a azeitona preta, mas poderia ser a verde, mas o verde a gente já tem aqui e eu queria botar essa cor aqui. E vou ver também se eu coloco cenoura, tá bom? E agora a gente vai montar. Aí aqui, gente, pra montar a nossa travessa de salada, você escolhe uma bandejinha, uma vasilha aí que você queira, tá bom? E aí eu vou vir aqui agora, só intercalando meus legumes, meu alface, já tá tudo lavadinho, ó. Só vou vir intercalando, botando as folhinhas pra fora. Quem aí tem o hábito, gente, de comer salada, assim, no final de ano? Tem muita gente que gosta. Por ser, por estar num clima quente, né, muita gente gosta. Eu acho legal. Nossas folhas aqui da rúcula também, pra poder dar um charme. Aí agora a gente vem com um toque agridoce, que é o da manga, que eu acho maravilhoso. E se você não quiser usar manga, você pode usar o morango, mas eu achei a cor interessante. Eu venho também com as azeitoninhas, ó, que é o da outro toquezinho escuro. Bem bonito também, ó. Toquezinho vermelho do tomate cereja. Ai, gente, eu acho tão lindo, tão lindo. Ó como é que tá ficando bonito. Isso aqui tá muito pra fora, né? Mas tá legal, tá bacana. E o ovinho de codorna, mas você poderia colocar no lugar do ovo de codorna, você poderia colocar tranquilamente aquelas mini cebolinhas e conserva, que também fica muito gostoso, agrada muita gente, né? Ou palmito também, que é clarinho. O negócio é você brincar com as cores. Época pra brincar com as cores na salada, na comida, é essa, né? Pode botar cebola roxa também, se você quiser. Olha, aqui eu não sei se eu boto cenoura, porque tá tão bonito assim, né? E agora a gente vai preparar o nosso molinho, que eu vou colocar num pote e colocar aqui no meio. Tá bom? Separei aqui alguns ingredientes pra fazer um molinho, pra colocar no centro ali da nossa salada. Tá? Aqui eu tenho um limão espremido, um dentinho de alho amassadinho, bem pequenininho, ó. Tá vendo? Não boto muito, só boto um, um dentinho. Vou botar um pouquinho de sal também. Botei só um pouquinho de sal. E aqui agora eu vou colocar azeite de oliva. Tô com pouco azeite de oliva aqui, mas acho que vai ser o suficiente pra fazer esse molinho. E vou bater, tá? Ó, vou dar uma emocionada aqui. Você pode colocar aqui dentro, é... Manjericão, tá? Que é só um molinho pra tá temperando a salada mesmo. Ou você pode ser... Ui, gente, desculpa, nem vi que vocês estavam vendo. Vocês podem servir essa salada também com molho pesto. Combina. Ó, o alho tá meio pedaçudinho. Ó, mistura bem. E aí agora a gente vai botar num potinho e botar no meio da salada. Ó, escolhi esse ramequim aqui. Que é bem pequenininho, esse molho é bem forte, tá, gente? Ó. Ainda sobrou um pouco aqui, não coloquei esse pedaço de alho. E eu vou colocar no meio dessa... Agora tudo finalizado, eu vou arrumar uma mesinha bem bonitinha ali, só pra demonstração pra vocês mesmo. Tá bom? Espero que vocês gostem, que inspirem vocês aí de alguma forma. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Coloquei dois, um de cada lado Com o joguinho americano redondo O nosso frango assado eu coloquei aqui E só peguei mesmo uns alecrim e tomilho fresco E coloquei aqui pra poder dar um ar assim bem bonito Coloquei as velinhas aqui Um suquinho de uva Guardanapinha de papel Nossa maionese tá aqui, ó que delícia Com bacon Nosso arroz natalino maravilhoso A nossa salada eu coloquei só um molhinho aqui no meio Pra quem quiser regar no próprio prato Nossa farofa com banana da terra E tá assim, gente Olha aí que delícia E mais tarde só a sobremesa, né? Que delícia, gente, maravilhoso E agora a gente vai experimentar Que delícia, gente, maravilhoso Amém. 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 Então... Por Ele... É que nós... Por Deus... E nós estamos vivos. Se não fosse Ele... A gente... Né? Se não é Deus permitindo a gente estar aqui... É... Enfim, gente. A gente precisa ser grato... E comemorar a vida, sim. Né? Por mais perdas que aí... O nosso país tenha sofrido... Muitas famílias... Mas ainda assim... Deus sendo sustentado. Né? Então, eu quero desejar aí um Feliz Natal pra você, pra sua família, um ano novo próspero de muita luz, muita paz pra você, tá bom? Ah, e sobre a ceia, gente, ficou tudo muito maravilhoso, a sobremesa ficou top, o arroz, a farofa, o frango também maravilhoso. Se você não gosta de laranja com frango, não fica com sabor forte, tá? Ficou sutil assim, pro meu gosto ficou sutil até demais, tá bom? Aí você pode temperar o frango, colocando a laranja pra temperar junto, se você quiser um sabor mais intenso da laranja, tá bom? Ó, grande beijo no coração de vocês, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!